Alguns anos atrás, eu tive uma ideia. Eu pensei em uma história de investigação paranormal que envolvia uma menina bem problemática, uma escola pegando fogo e um ritual que trouxe uma criatura terrível para a realidade. E, quando eu tive essa ideia, eu decidi fazer um RPG com os meus amigos para ver para onde essa história ia. Eu não fazia ideia que, nesse momento, eu estava tomando a decisão mais importante da minha vida e que ia mudar o resto das coisas que eu ia fazer daquele ponto para frente. E hoje, três anos depois das primeiras ideias que eu anotei de ordem, acho que chegou a hora de revisitar essa primeira história mais uma vez. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL É isso aí! A primeira temporada de Ordem Paranormal vai ser adaptada para uma graphic novel, oficialmente. A gente vai poder, mais uma vez, encontrar a Liz, o Thiago, o Daniel, o Alex, e decifrar o mistério da Escola Nostradamus, a primeira história que eu escrevi no Inverso do Ordem. E para quem não conhece o que é uma graphic novel, esse termo é normalmente usado para histórias em quadrinhos que são mais profundas, mais complexas. Normalmente, quando você fala história em quadrinhos, você pode pensar naquelas revistinhas pequenas e são um pouco mais baratinhas, mas não é isso. Vai ser um álbum grande, vai ser uma parada com acabamento de alta qualidade, vai ser um negócio parrudo, capa dura, vai ser insano. Você está vendo aqui a nossa capa. E para escrever o roteiro dos quadrinhos, para adaptar toda a história que eu criei há anos atrás, eu estou trabalhando com o Fabio Yabu, que é um roteirista fantástico, que já trabalhou em vários quadrinhos, são super renomados e premiados. Ele já escreveu várias coisas incríveis. Se você acompanha quadrinhos brasileiros, você com certeza já ouviu falar dele. E o artista principal, por trás das artes da graphic novel, vai ser o nosso querido Akila, que já trabalha com a gente no Ordem faz mais de dois anos. Vocês talvez conheçam ele como Gabzu também. Essa história está sendo escrita pensando tanto em quem vai conhecer o mundo do Ordem pela primeira vez, como para quem já é muito fã. A gente vai manter todos os momentos que a gente ama e contar a mesma história com os mesmos personagens, mas a gente também vai adicionar cenas novas e vai colocar algumas adaptações, easter eggs e referências que vão deixar a história do Ordem ainda mais amarradinha. A gente vai poder colocar o passado dos personagens, flashbacks, coisas que nunca apareceram antes no Ordem. A graphic novel está sendo produzida nesse momento, então todas as novidades que a gente for postar sobre ela, data de lançamento, quando abrir a pré-venda, é só seguir a conta do Ordem no Twitter ou em qualquer outra rede social do Ordem, Instagram ou qualquer outra rede social, que qualquer novidade a gente vai sempre postar lá. Lembrando só um pontinho final aqui, essa história em quadrinho não tem nada a ver com a história em quadrinho dos apoiadores do Negra do Medo no Catarse, que essa é só para os apoiadores e são coisas completamente diferentes, essa é uma história nova, quer dizer, e velho, é ao mesmo tempo. Tô bem ansioso, tô bem animado, tá ficando muito maneiro essa parada, obrigado a Mods por estarem spamando loucamente o Twitter do Ordem aí. E falando de começos, a gente também tem que falar, vamos para o lado um pouco mais profundo das coisas, vamos para o nosso segundo segredo da noite.